E aí galera, bom, pra viver a Manoela eu tive que passar por algumas transformaçõezinhas básicas. A gente colocou um mega hair pro cabelo ficar mais cheio, pro cabelo ficar mais vivo, porque ela é muito solar, então tem que ser um cabelo que tenha mais volume. A maquiagem dela é muito básica, um blushzinho pra dar uma cor de saúde, um rímel, uma pelezinha, tudo muito básico, porque ela é uma menina básica, ela é uma menina prática. Porque ela é rica, ela nasceu na fazenda, ela cresceu nesse meio, nesse Araguaia, só que ela já viajou muito, né? Então ela tem noção, ela passeia por São Paulo, ela viaja pra Europa, então ela tem um pouco dessa cultura também, apesar de ter essa cultura rural de ter nascido no Araguaia. E o figurino dela, que é lindo, que eu amo, tem coisas incríveis, vou mostrar um pouquinho pra vocês, assim. Tem coletes de couro, mas todos muito bem bonitinhos, todos bem, bem, é, como é que eu posso dizer? É, afinadinhos, assim, todos justinhos, que dão um corpo bacana. Ela usa muita regatinha básica, os cintos dela são um mais lindo que o outro. As botas dela são todas chiquérrimas, adoro as botas de Manuela, que tem uma, que tem outra, ó, a gente já deu uma usadinha nela pra, pra dar vivência. Ela tem vários coletinhos de couro com camisa, todas camisas boas, camisas afinadinhas no corpo dela, as regatinhas. Ela usa umas camisas em cima das regatas, os casaquinhos dela são todos com um estilinho muito próprio. Ela tem muito chapéu, mas são chapéus diferentes, modernos, com um estilo diferente, que tem uma fivelinha. Os coletes dela são todos estilizados, ó, tudo com taxa, mas tudo muito moderno, muito prático. Várias camisas, muitas camisas, muitas camisas. E é isso, gente, essa é a Manuela, espero que vocês tenham gostado, depois a gente fala mais sobre ela, tá bom? Tchau!